E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês E como eu prometi pra vocês que ia completar todos os vídeos de mistério aqui no canal Resolvi trazer os últimos da nobre causa que tava faltando, beleza? Esses dois primeiros aqui, ó, Corrupção de Jojil e a Gema de um Pedido de Casamento já estão no canal E agora nós vamos fazer o caminho do mal de No-Yung-Jang Pra liberar esse pegaminho é só fazer os anteriores Se você não fez ainda, então provavelmente você está no vídeo errado Você tem alguns anteriores pra estar liberando esse, beleza? Então rapaziada, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vambora pra primeira pista A gente vai abrir o pegaminho aqui e ele já fala pra gente falar com o guarda do castelo de Bichon Vamos falar com esse guardinha então, né rapaziada? Guardinha tá aqui, se você procurar aqui nos NPCs da direita, ele sempre vai aparecer aqui, ó Guarda Hans, Xoxu, não sei o que lá Lembrando que a playlist com todos os mistérios estão aqui no canal Beleza? Foi completo Segunda pista Como pode ser tão difícil encontrar o castelo Sondeok? As soldadas elite aguardaram o castelo de perto Talvez isso me proporcione a oportunidade de encontrar, tenho de procurar aquela oficial infiltrada Chamada Yumi Young Então a gente vai ter que ir atrás dela Então rapaziada, mais rápido do que nunca Nós vamos pra lá, aonde ela se encontra nesse exato momento Ela está na Cidade de Bichon Aonde que a gente vai aqui, ó? Área de Bichon, Cidade de Bichon Pergaminho já tá aparecendo ali, ó NPC Residente, aqui ó Ó o nomezinho dela aqui aparecendo pra gente Vamos tá clicando em deslocamento rápido Pra poder adiantar rapidamente esse vídeo sem enrolação nenhuma E eu só peço só o like de vocês E também, lembrando que o link da CoinEx está na descrição, tá? Se você não sabe, a CoinEx é a patrocinadora do canal E ela quer fazer mais sorteios pra gente Então o que você precisa fazer? Só se cadastrar lá Se cadastrou, já era Beleza Aqui, tamo aqui Falando com a NPC Dá mais uma pista, né? Completamos Vamos lá Mistério Pista 3 Piorei as coisas Devia ter sido honesto desde o início Tenho de subjugar Elite, Planície das Vibras E regressar com presas de demônio Para resolver tudo Então é pra lá que nós vamos, né? Planície das Vibras Elite Então já vou mostrar pra vocês, né? Porque lá na Elite Lá na Planície das Vibras Só tem um local Onde a gente já pode ir de boa Aqui, ó Olha a serpente Planície das Vibras Elite Depois que você alterar pra Elite Aqui no cantinho direito, tá? Da tela Você se move aqui pro portal Porque os monstros são bem ali no começo É bem rápido de contar essa missão, tá? E os NPCs que a gente tem que matar Os monstros que a gente tem que matar São esses monstros aqui da esquerda, tá? São esses louvadeus Esses monstros aqui Eles já começam a matar São apenas 10 São bem rápido De você estar completando Aqui, ó Os louvadeus Pronto Nós já completamos E já liberamos mais uma pista Vamos lá Aqui, ó Dando uma olhada Não devia ter mentido Espero que isto resolva As nossas diferenças E convença a ajudar-me A encontrar o castelo de São Deonque Vamos regressar rapidamente A cidade de Bichon Então é isso que a gente vai fazer Vamos regressar rapidamente A cidade de Bichon Aqui, ó Cidade de Bichon Já apareceu ali O pergaminho A gente vai vir aqui, ó Vamos clicar nele Na última opção Que ele tá aqui Deslocamento rápido Sem enrolação nenhuma É isso que eu gosto, mano É disso que eu gosto Vídeo rápido, né Direto ao ponto Beleza? Às vezes não dá, né Às vezes tem que enrolar um pouquinho Porque às vezes O vídeo vai ficar muito pequeno Mas nesse vídeo aqui Vídeo de missão Assim, eu sei que vocês não gostam De jeito nenhum Mais uma pista Apareceu pra gente Vamos lá Pista 5 Parece quase impossível Encontrar a Sondeon Que tenho de encontrar A caserna de jogo Há dinheiro Para observar Provas irrefutáveis Tenho de ir ver O Pedite Gango E é muito fácil Encontrar ele É só você olhar Aqui no Castelo de Bichon Tá, ó Cidade de Bichon Aqui Área Bichon Castelo de Bichon E você vem aqui Em NPC Vai aparecer o nome Dele aqui, ó Com um pergaminho, ó Gango Ó Se moveu pra ele Bem rápido A gente já vai falar com ele E vai tá completando Pra pegar mais uma pista, gente Aqui Ele aqui, ó Beleza Já tamo acabando Mais uma pista Vamos olhar Mistério Então ele quer 10 grandes Pílulas raras de Yang Se conseguir obter A credencial de entrada Junglow Não vai inventar Mais desculpas E vai levar-me A caserna De jogo Há dinheiro Então, rapaziada Eu já tenho As 10 pílulas aqui Se você não sabe Como consegue Eu já tenho vídeo Aqui no canal Falando pra vocês Mas Já que você tá nesse vídeo Aqui Eu já vou dar Uma dicasinha Rápida pra você Se você não sabe Disso ainda, cara Você deveria saber Que é o seguinte Pra você encontrar As pílulas Você vai clicar nela Vai clicar em fonte Caça Tá aqui, ó Quanto maior o nível Do mob Maior a raridade Do item que você vai dropar Então, se você quer Pílula rara Quanto maior o nível Do lugar que você farma Melhor E assim Vai mudando Também Se você farmar Nos lugares Que são leves Mais baixos Você vai vir Mais com as pílulas Verde Você pode tá criando Aqui, ó Botou aqui Criou Transformou a verdinha Também E também E também tem outra Forma de você conseguir Eu vou tá clicando Aqui pra mostrar Pra vocês, ó Fonte Você pode vir No NPC Lá na Praça Mágica Trocando os fragmentos Por itens Também Que vende lá No mercado É onde eu não aconselho Que você vai gastar gold E na loja E na loja De espaço Tempo Que é onde você troca Pela essa moeda Ancestral Aqui Também eu já troquei Algumas Que eu tava Pelo meu Mas como a gente Já tem aqui Você vai precisar De que? Além de Você precisar Da pílula Você vai precisar Também De 100k De cobre Pra você Tá comprando A entrada Aqui, beleza? Mas eu vou tá mostrando Pra vocês também Aonde é a localização Desse NPC Que é bem Nessa localização Onde a gente tá Aqui no mapa Tá aparecendo Pra vocês aí Direitinho Tá? A gente vai chegar aqui E vai comprar Esse ticket aqui, ó Compramos Um ticketzinho De entrada, beleza? Então você precisa De 10 pílulas Mais 100k De cobre Depois de criar Você tem que ir Na rua secundária E ir bem Nessa localização Aonde eu vou Mostrar pra vocês Nessa localização Aqui Porque vai ter O NPC lá Que você vai ter Que falar com ele Onde eu vou mostrar Pra vocês, beleza? E o NPC Que você tem que falar É o Jungle Bio Tá aqui, ó Tem até uma outra Pessoa fazendo aqui Também Esse mistério Provavelmente Que, ó Level 60 Pode tá fazendo Já esse mistério também A gente vai estar Falando com ele Vou mostrar pra vocês A localização Bem aqui no cantinho Aqui, ó Embaixo do mapa Do boys azul, né? Tem o quadradinho Do boys azul Bem embaixo Você pode teleportar Pro boys azul Se quiser vir aqui Mais rápido Tá? E a gente vai estar Falando com ele Pra liberar A próxima pista Beleza Já fomos teleportados É muito bom Quando é assim, ó Já vai direto Provavelmente aqui, ó Opa Tem aqui, ó Alguém pra gente Falar aqui na frente Finalmente Posso entrar Na famosa caserna De jogo A dinheiro Do clã Twinnies É Apesar de todos os rumores Sobre ela Foi mesmo muito difícil De encontrar A gente deve ter aqui Espero que não seja Uma armadilha Beleza Agora a gente vai chegar aqui Nesse NPC Não tem pra onde ir aqui Vai chegar Falar com o NPC Beleza Nós Vamos ter que enfrentar Mais um touro Nossa Eles tem uma criatividade Pra fazer Mob, né gente Pelo amor de Deus Vem aqui a Bora o boyzinho lá Será que a gente vai ter que enfrentar A gente vai enfrentar ele também Show de bola Easy man Easy Easy guys Mais uma pista Tá Vamos dar uma olhada aqui Ó Limparam tão bem este lugar Que nem mesmo eu Já estive aqui Consigo acreditar Que era uma casera De jogo a dinheiro No young Não é parvo Mas talvez tenha ficado algo Pra trás Vou voltar e verificar Na entrada Então agora a gente Basicamente só tem que sair daqui Vamos lá Onde tá a saída É o portal aqui Ó Bem aqui junto com a gente Muito obrigado aí Pelo Follow Coruja Schools Tamo junto mano Vamos sair aqui E a gente já vai ver Já o último pergaminho Pra gente estar finalizando Né Mais um mistério Tamo aqui ó Aqui ó No cantinho do mapa Já apareceu aqui pra gente Vamos finalizar Mais um mistério aqui Bem rápido E tranquilo mano Graças a God Vamos lá Não esqueça de Você vir aqui Mistério Tá E pegar A recompensa Pra que? A gente vem pegar a recompensa Pra liberar Mais um mistério Já liberou Limpar a rua secundária E esse é o próximo vídeo Aqui do canal Né Quando acabar aqui de gravar Eu já vou tá gravando esse Tá emendando tudo isso Pra que que eu tô fazendo Todos os pergaminhos Rápido Desse jeito Porque Nós precisamos Terminar a causa nobre Pra liberar o santuário da Hidra Porque eu quero fazer dinheiro mano E ali da septária Então a gente precisa liberar A causa nobre Pra tá terminando isso Eu tô aproveitando E gravando aqui pra vocês Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu é nóis E fui!